Novidades todo dia, pra você ficar sempre ligado. Novos cenários, novos quadros. A partir das 10h30 da manhã, tem o Povo na TV. Aqui você pode confiar porque a gente te ouve de verdade. Tem prestação de serviço e os fatos que movimentam toda manhã. Tudo ao vivo. Porque o nosso compromisso é informar você na hora em que a notícia acontece. TV Norte, SBT Amazonas. Mais que informação, seu Norte.